Olá pessoal, Renato Betten aqui. Gostou dessa música? Você gosta desse estilo de música? Roupa nova, músicas antigas, flashbacks. Bom, tem uma novidade super legal pra vocês, então, que acompanham aqui meu canal já há algum tempo. Vocês devem saber que o principal objetivo quando eu montei esse canal é o resgate, resgatar as músicas antigas, as músicas do passado. Então, quem me acompanha já sabe que eu tô sempre fazendo covers, releituras, né, de músicas antigas no violão, na viola principalmente. E, pensando nisso, eu resolvi montar um curso de violão, tá, chamado Flashback do Zero. Ou seja, você vai aprender violão tocando as músicas que você gosta, as músicas antigas, as músicas boas, um repertório de qualidade. Mas, esse curso também não é apenas um curso pra você aprender a tocar músicas, não. É um curso completo. Eu pensei num treinamento completo, todo passo a passo, organizado por módulos, por nível, tá. Ele serve pra qualquer nível. Por exemplo, você é nível zero, sempre gostou de violão, mas não toca, não sabe nem como segurar, como afinar o violão. Então, o primeiro e segundo nível é nível iniciante. Eu ensino tudo, desde como afinar, postura correta, montagem dos acordes, as batidas, os ritmos, dedilhados e tal. Mas, se você já toca um pouco de violão, mas tem dificuldade pra avançar, pra passar de nível, ou seja, você já tá num nível intermediário, mas não consegue avançar, então isso também é pra você. Porque o terceiro e quarto módulos do curso é nível intermediário. Então, ali eu ensino você a tocar sem a cifra, tocar de ouvido, tá, a já fazer arranjos com introduções, com, né, com um arranjo mais completo pras músicas, não fazer só a batida. Mas, se você já é nível avançado, já toca legal, mas ainda precisa um pouco de entendimento, então também é pra você. Porque esse curso também tem um nível avançado, ou seja, eu ensino técnicas avançadas, fingerstyle, chord melody, técnicas de percussão, picado de três dedos. E também toda a parte teórica envolvida, ou seja, escalas pra improvisação, harmonia completa pra arranjos, pra aprender a fazer encadeamento, reharmonização de músicas, com todas aquelas regras de harmonização. Ou seja, um curso completo, que você sai do nível zero a um nível mais avançado no violão, e o mais legal de tudo, tocando as músicas que você gosta. Porque quem acompanha aqui, provavelmente, deve ter o gosto parecido com o meu, que é músicas do passado, né, principalmente nos 70, 80, 90, tá. As músicas mais novas que tem no meu curso é no mínimo 20 anos atrás. Mas como eu falei, pessoal, não é apenas um curso de violão em que você vai só aprender músicas. As músicas, elas servem como material de apoio pra todo o aprendizado completo que você vai ter no curso, tá. Um treinamento completo mesmo, todo organizado, passo a passo. Se interessou, clica aqui na descrição desse vídeo, que tem o link que vai te levar pra página, que lá vai ter outro vídeo explicando bem certinho o passo a passo de todos os assuntos e os módulos que eu ensino nesse curso, ok? Então não deixa, não perca essa oportunidade, pessoal, tá. E aí, mais uma coisa, o meu canal, eu vou estar fazendo semanalmente vídeos aqui, voltado pra quem quer aprender a tocar violão. Ou seja, vai ter vídeo aula de músicas, flashback, obviamente, né, vídeo aulas de músicas completas, vídeo aulas de introduções, vídeo aulas de solos, vídeo aulas de exercícios, de dicas. Mas não se preocupe, quem gosta do nosso trabalho com cover, no Aba na Viola, The Family, trio Nodipinho, trio Rock Metal, nós vamos estar sempre fazendo também os nossos vídeos de releituras, né. Então não vamos abandonar os covers, só que vamos ter mais esse acréscimo das aulas. Então o canal que já era legal vai ficar mais legal ainda, porque além de você escutar boa música, você também vai aprender boa música. Ok, pessoal, conto com vocês então, não esqueça, dá uma olhadinha no curso, sempre teve o sonho de tocar violão, então a hora é agora. Ou conhece alguém que toca e quer melhorar, também esse curso é pra todos. Ok? Até mais!